Fala aí pessoal, beleza? Felipe aqui com mais um vídeo pro canal e a Apple lançou o iOS 14.7.1 Vai deixando o like aqui embaixo, se inscrevendo no canal se não for inscrito e vamos lá, vamos com o vídeo Bora! É gente, vai chegar no 14.9 hein, brincando, mas deve chegar ao menos no 14.8, isso deve chegar A Apple lançou mais uma versão do iOS pra corrigir alguns bugs que não foram corrigidos no 14.7 A nova versão do iOS chegou aqui pesando 86,3 MB, então é uma atualização bem pequena, gente, bem pequena mesmo 86,3 MB, eu não lembro de alguma atualização tão pequena igual essa Segunda matéria que está aqui na descrição, aí você aproveita e faz o que? Deixa o like aí embaixo, seu like sempre ajuda E se não for inscrito no canal, se inscreve aí pra dar uma força pra gente Se inscreve aí que nós já estamos chegando a 20 mil inscritos e você não perde nenhum vídeo aqui, né? A Apple prometeu uma atualização para esta edição na semana passada E é isso que agora está sendo lançado para os usuários do iPhone e também do iPad Foi lançado o iPad iOS 14.7.1 O iOS 14.7.1 corrige um problema em que modelos de iPhone com Touch ID Não podem desbloquear um Apple Watch emparelhado usando o recurso de desbloquear o iPhone, né? Então quem estiver com esse problema pode atualizar aí, beleza? Atualize aí Aliás, é pra todo mundo atualizar, beleza? Não fica no 14.7 não, a não ser que você queira o jailbreak Se você quiser o jailbreak, aí não era nem pra você ter atualizado para o 14.7 É verdade Então quem atualizou para o 14.7 atualiza para o 14.7.1 Então esse probleminha aí da conexão com o Apple Watch foi corrigido A Apple também diz que o iOS 14.7.1 aborda uma vulnerabilidade de segurança em que pode ter sido ativamente explorada Um aplicativo pode ser capaz de executar um código arbitrário com privilégios de kernel Isso aí pode gerar o jailbreak A Apple está ciente de um relatório que esse problema pode ter sido ativamente explorado Então foi lançado o iOS 14.7.1 O iPadOS 14.7.1 E também o macOS 11.5.1 Eu atualizei ontem o meu Mac, eu atualizei ontem Mas beleza, mais uma atualização Que merda, hein? Então o macOS 11.5.1 também foi lançado com uma atualização de segurança também Então se você tiver um Mac aí, pode atualizar o seu Mac Então agora vamos para o meu iPhone SE aqui E vamos atualizar para o 14.7.1 Vamos lá Bom gente, vamos lá Aqui está o meu iPhone SE Eu voltei para o 14.7 depois do vídeo de ontem Vamos aqui em ajustes Geral Atualizações de software E aqui está o 14.7.1 Pesando 86,3 MB É uma atualização recomendada para todos os usuários Beleza? Vamos clicar aqui em baixar Aí você digita o seu código Aceitar os termos e condições Concordar, né? Se eu não concordar eu não avanço Bom, e agora vamos deixar aqui baixando E daqui a pouco a gente volta Uma eternidade depois Bom gente, a atualização demorou muito Demorou muito mesmo aqui no iPhone SE É uma atualização bem pequena Mas demorou bastante aqui Bom, vamos lá gente Não tem nenhuma notícia Pelo menos eu não vi nada até agora Quando esse vídeo está sendo gravado Sobre o Spyware Pegasus, né? Que a Apple tenha corrigido isso agora Nessa atualização Eu não creio que tenha sido corrigido agora no 14.7.1 Provavelmente a Apple vai lançar mais uma atualização, né? O 14.7.2 Ou até o 14.7.3 Para corrigir o problema do Pegasus Então vamos aqui em ajustes Bateria Saúde de bateria E continua em 83% Atualizei do 14.6 para o 15 Beta 3 Voltei para o 14.6 Depois atualizei para o 14.7 E depois para o 14.7.1 E continua tudo com a mesma saúde de bateria Atualizar o iPhone não faz mudar a sua saúde de bateria, gente Não faz mudar Vamos agora aqui fazer o benchmark E o benchmark anterior era esse aí 553 o single core E o multi-core 1034 O benchmark de agora é esse daqui 557 o single core E o multi-core 1034 Então o multi-core continua a mesma coisa E o single core subiu um pouquinho Melhorou só um pouquinho Nada de mais Então é isso aí, gente Atualize aí o seu iPhone O seu Mac Se você tiver um Mac E o seu iPad Se você tiver um iPad Se gostou do vídeo Deixe o like aí embaixo Se inscreve no canal se não for inscrito Deixe o comentário aí também se você quiser Ative o sininho E até a próxima Valeu? Fui! E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma